Bom, você que não viu semana passada, saiba que a Cockpit continua numa super liquidação. E o melhor de tudo, além de estarem liquidando com 50% de desconto em qualquer mercadoria, eles estão aceitando o chequinho pro dia 7 de abril. É isso mesmo ou vocês estão malucos? Isso mesmo. 7 de abril? Acho que nós ficamos malucas. Gente, é metade do preço nas mercadorias de uma super qualidade e com cheque pro dia 7, tá? Calça de moletom aqui, você vai pagar quanto? 25 mil à vista. 25 mil à vista, já tá incluído em 50%, viu? Você vai pagar 25 mil e pode escolher a cor que quiser e tem esse outro modelinho de cois aqui, bem transadão. Pra jogar com a calça de moletom, pode colocar essa super camiseta polo aqui. Tem estampada, várias cores, ou então listrada, tá saindo quanto? Essas estão 24 mil à vista. 24 mil à vista também com 50% de desconto, tá? Já incluído. Agora pra cá, camiseta em meia malha com golinha careca, estampada super bonitona por quanto? Em várias cores, tá? Tá 11 mil. 11 mil cruzeiros. Gente, um preço bem legal na camiseta da Cockpit que tem uma super qualidade, tá? Olha que bonitona essa daqui. Pra cá, bermudinhas pra você colocar com a camiseta. Por quanto, Sônia? 19 mil. 19 mil cruzeiros. Tem em malhão ou então em tricoline. Super bonitona. Várias cores pra você escolher. Olha, bolas. Agora pra cá, conjuntinho ou short em crepe de seda, tá? Mais essa blusinha aqui toda nervurada, tá saindo quanto? Ou vestidinho. Qualquer um dos dois, 9 mil. 9 mil cruzeiros. Gente, esse é preço muito caprichado e várias cores pra você escolher. Cockpit vai ficar com promoção até outro sábado. Domingão só abre pra você no Guarujá, em Campos do Jordão. Mas tem Cockpit no Center Norte. Iguatemi, Ribeirão Preto, Sorocaba e Mogi das Cruz. E o telefone. E não esquecer de dizer que a gente vai segurar o seu cheque pra dia 7 de abril, tá? E 40% no cartão. 40%? Gente, 7 de abril é muito fácil pra você. 290-044-81-A, o telefone pra qualquer dúvida é o Cockpit. E aí E aí E aí